Música Está pronto! Oi gente! E aí moçada! Fala galera! Oi! Vamos a mais um Conectados, o programa da nossa galera. E o tema escolhido hoje é sempre muito atual. Eu que sugeri, depois de ter presenciado um assalto horrível na frente da escola. Teve tiro e tudo. Sério, Patrícia? Sério! E o cara era novinho, tinha a nossa idade. É, Patrícia, a violência sempre existiu, mas a gente ainda se espanta, né? Parece que hoje em dia está normal tanta violência. Mas nem toda violência é igual. Hoje o nosso tema é violência urbana. As grandes cidades têm muitos problemas sociais que colaboram para a marginalidade e o aumento da chamada violência urbana. São homicídios, roubos e delinquência. O Brasil tem um dos maiores índices de mortes por homicídios do mundo e é o segundo de toda a América Latina. Muitas dessas mortes provocadas pela violência urbana são de jovens, sendo a principal causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos. É assim mesmo, né, João? Tonto de ouvir minhas notícias de violência desenvolvendo jovens. Ora praticando, ora sendo vítima. Ei, vocês sabiam que a maioria desses homicídios não são motivados por assalto ou coisa parecida? Como assim, João? Dá pra explicar melhor? Dá. Na verdade, acho que as pessoas perderam a noção do valor que a vida humana tem. A violência está tão banal que a maioria das mortes por homicídio é provocada por motivos fúteis, como brigas, discussões ou vingança. Sinistro isso, hein? E outra coisa bem curiosa, vocês sabiam que a maioria desses jovens é do sexo masculino? Ih, Lavena quer falar mal de nós, né, João? Nem por isso, Renato. Eu tô só falando por várias questões. Os homens se envolvem mais em situações de violência do que as mulheres. Mas independente de qual seja o sexo, a cor ou a religião, o que sabemos é que tem milhares de adolescentes e jovens morrendo vítimas da violência urbana. Temos que fazer alguma coisa. Calma, Camila. Pra enfrentar o problema, temos que entendê-lo primeiro. E olha só quem vai nos ajudar nisso. O professor Sócrates, o tio mais conectado que eu conheço. Olá, turma. Vamos falar hoje sobre por que a violência urbana atinge tantos jovens. A primeira coisa a se pensar é que tudo está relacionado às condições econômicas, culturais e sociais que esses jovens encontrarão em seu território é a que o levarão para o mundo do crime ou não. Nas periferias, pela fragilidade das políticas públicas, o cenário é propício à proliferação da violência, abrindo espaço para que o crime tome certos territórios, trazendo jovens para formar o seu exército. O resultado? Muitas vítimas fatais do confronto com a polícia, do tráfico de drogas, de assaltos e outros delitos, de vingança e tudo mais. É uma calamidade. Mas é importante saber, meus caros amigos conectados, que é um ambiente no qual o jovem está inserido que oferece poucas alternativas e o pressiona a esse envolvimento com o mundo do crime. Portanto, todos somos responsáveis pelos caminhos que os jovens irão tomar. Todos. A família, a comunidade, a escola e o Estado. Entenderam? Tchau e até a próxima aula virtual. Valeu, professor Sácrates. Viram só quantas coisas estão envolvidas na geração da violência urbana? Tô sacando. Temos que ver o problema como um todo, né? É, Renato, mas também tem coisas que são próprias pra nossa idade, que também temos que levar em conta. Tipo o quê, Patrícia? Ah, tipo várias coisas, né? A influência da televisão, o cinema, o videogame que banaliza a violência. É, e muitos jovens acham que comprando coisas da moda vão aparecer mais no meio da sua turma. E é aí que o crime organizado se aproveita dos jovens, oferecendo ilusão de proteção, amizade e riqueza fácil. Esse papo me deu uma ideia. Que ideia? E lá vão ele. E agora, João, o que é que a gente faz? Continuamos o programa, olha. Como a violência também atinge as escolas, vamos ouvir nossos colegas e professores sobre como podemos mudar essa situação. O que você acha que deve ser feito para diminuir a violência? Olha, para diminuir a violência, a sociedade tinha que mudar e muito. Melhor distribuição de renda, infraestrutura e serviço de qualidade. Essas pessoas que, essas pessoas e entidades que trabalham nas comunidades devem ter todo o apoio, né? Eu acredito que, apesar das poucas oportunidades e das dificuldades, os jovens podem fazer suas escolhas. Olha, acho que precisamos de mais esportes, cultura e lazer. Jovens gostam e precisam de muitas atividades. Se a gente não tem, o que a gente vai fazer? Vamos entrar no mundo do crime. Mas é claro que achamos. Está tudo escrito no ECA. É só colocar em prática. Não é, Camila? Com certeza. Todos nós somos responsáveis. E podemos fazer alguma coisa. Então vamos fazer. Vamos cantar bem alto pedindo pela paz. Vai lá, Patrícia. Solte o som. Se esconde aí que o tiroteio aconteceu. Olha a bala perdida, acertou, amigo meu. Chega de violência, a paz e o que importa. Juventude no caminho, o coração que abre a porta. Chega de violência, a paz e o que importa. Juventude no caminho, o coração que abre a porta. Chega de violência, a paz e o que importa. Chega de violência, a paz e o que importa.